E teve tumulto lá na praia da Barra da Lagoa, vamos voltar a falar ao vivo com a Karina Copp que vai trazer mais informações dessa história. A primeira pergunta é, tem alguém preso, Karina? Oi, Polito, até o momento não, né? Essa confusão aconteceu ontem no final da tarde, aí você imagine só o susto de quem estava por aqui, né? Feriado, calor, praia lotada e começou essa confusão aí no final da tarde, né? Segundo testemunhas, a confusão começou com um grupo de cerca de 10 homens que teriam consumido aqui nos restaurantes sem pagar, teriam feito um arrastão, roubado os pertences de alguns banhistas aqui da praia e que estariam consumindo drogas aqui em frente ao posto desativado da polícia militar. Houve briga, então, a polícia foi chamada e pra conter essa situação houve disparos de balas de borracha contra essas pessoas que estavam tumultuando aqui na praia. E aí o tumulto continuou, infelizmente não foi só esse. A polícia teve que dar um apoio num tumulto que aconteceu dentro de um ônibus que fazia a linha aqui da Barra da Lagoa até o terminal central. A polícia retirou as pessoas do ônibus, fez aí uma varredura pra verificar se havia algo ilícito, nada foi encontrado, as pessoas foram revistadas, um outro ônibus veio aqui pra Barra da Lagoa pra dar apoio e levar, transportar os passageiros que estavam sendo liberados pela polícia e a polícia, então, não encontrou nada no ônibus, mas continuou aqui na praia até o final do dia pra evitar aí qualquer outro tumulto que pudesse acontecer. Agora a polícia tá ouvindo as pessoas, ouvindo as testemunhas pra tentar entender o que que aconteceu, o que que ocasionou essa confusão. Não está descartada a hipótese de ter sido uma rixa aí entre facções criminosas de Florianópolis que estavam na praia e a polícia também está fazendo um levantamento aí pra contabilizar o número de vítimas, de pessoas que teriam sido roubadas aí nesse arrastão durante essa confusão que aconteceu ontem à tarde aqui na Barra da Lagoa e que assustou as pessoas que estavam por aqui, Polito. É verdade, bandido também pega onda, come churrasquinho, vai na praia, curte um peixinho frito, é verdade. E aí dá esse tipo de coisa. Que bom que a polícia agiu rapidamente. Infelizmente não pegou ninguém, ainda. Nem encontrou a arma que teria sido responsável pelos barulhos, os tiros que aconteceram em plena Barra da Lagoa. Mas as imagens impressionam justamente pelo fato de ser feriado, a praia tá cheia, tá de dia, ou seja, não tem mais lugar nem hora pra acontecer. Mas as forças de segurança têm feito um trabalho muito importante, ainda mais agora, que vem reforço por conta da temporada de verão. Que canalhas, né? Você tá lá curtindo com a sua família, aproveitando a Barra da Lagoa, um dos lugares mais bonitos da ilha pra aproveitar, pra curtir, pra levar os amigos, se divertir. E acontece uma coisa dessa. Fazer o quê, né? E aí E aí